Bom, pessoal, então aqui o segundo exame que eu faço com o microscópio lá no consultório. A gente avalia, então, a gota de sangue, a seca, para ver estresse oxidativo. Então, esse é um exame qualitativo, ou seja, eu não vou quantificar. E o que a gente avalia como estresse oxidativo? Essa parte de... esses buracos brancos que aparecem na lâmina. Então, eu vou andando aqui, vocês estão vendo que tem esses buracos brancos, mas eu estou muito bem. Essa aqui é uma lâmina minha, mais uma vez eu mesma autorizo a mostrar para vocês. Eu diria que isso aqui a gente tem 5 graus de avaliação de estresse oxidativo. Então, por exemplo, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Então, grau 1, 2, 3, 4 e 5. O que seria o grau que eu avalio aqui? Um grau 1 para 2. Por quê? Se eu juntar toda essa parte branca, juntar isso numa ponta só dessa tela, daria, por exemplo, 10 a 20% da minha tela, da minha lâmina, com buracos. Então, eu diria que eu estou com o grau 1 para 2 de estresse oxidativo. Tá? Tem partes aqui que tem mais, ó. Então, eu preciso olhar diversas partes da lâmina e tirando foto, né? Para que eu possa ter uma real noção. Muitas vezes a gente pega mais de uma gota. A gente pega duas gotas para avaliar isso. Para avaliar, não posso... Ah, de repente, aquele trecho não ficou homogêneo. Então, eu posso ter uma avaliação não tão verdadeira. Então, aqui na foto, como fica, ó, pessoal? Na foto, eu acho até melhor para avaliar. Porque a câmera, ela dá uma ampliada na borda, assim, o tanto que ela pega de imagem. Então, aqui está a foto e a gente pode concluir aquilo que eu falei. Se eu juntar essas partes brancas, eu também vou ter uma informação melhor, né? Da quantidade. Então, eu diria que aqui é estresse de 1 para 2. A borda. Então, aqui eu tirei foto da borda. Vocês veem que ela está... Essas bolinhas estão escorridas. Ela não está tão perfeita. Tá? Eu poderia estar melhor. Isso aqui, a gente usa indiretamente para avaliar a vitamina C. Quando eu tenho vitamina C suficiente, a borda, ela fica junta. Essas bolinhas todas estariam aqui. E bem bonita, bem desenhada. Está vendo que elas estão... Se eu fosse continuar contornando aqui, ela estaria escorrida, que a gente ama. Tá? Vou mostrar uma borda minha que estava boa. Só para vocês terem uma ideia. Então, essa aqui, olha que bonita que está essa borda. E aqui, o estresse oxidativo está bem controlado. Então, essa foto aqui, eu estava melhor. Então, eu só consigo manter um bom controle quando eu tomo bastante antioxidantes. Eu estou tomando alguns, mas aqui eu preciso aumentar a minha dose de antioxidantes. Essa de hoje, eu estou bem. Estou feliz, tá? Porque estou bem. Vou mostrar para vocês uma dessas de quando eu não estava fazendo tratamento adequado, né? Então, aqui você pode ver o nível de estresse já seria um grau 2 para 3. Olha esses buracos aqui, então, na outra... Olha isso, na outra gota, tá? Então, eu peguei aqui duas gotas para analisar. Então, aqui, sim, eu precisava tratar urgente com antioxidantes. E esse perfil de oxidação, ele muda muito rápido, tá? No nosso organismo. Então, a gente tem que ficar feliz também, que não é uma coisa que demora como a hemácia, né? Que eu falei para vocês que eu demorei para deixar minhas hemácias do jeito que elas estão hoje. Então, aqui, deixa eu ajustar. Aqui é a segunda gota. Como eu falei, ah, vamos pegar e vamos tirar mais de uma gotinha. Eu geralmente pego duas ou três para poder avaliar aí bem certinho, tá? Para não ficar com dúvida de que foi um problema na gota, né? Vamos entrar lá. No dia de hoje. Cadê essa foto? Gota 2. Borda da gota 2. Tá aí, vamos voltar lá e tentar tirar uma foto mais do centro. Pera aí. Vamos subir isso aqui. Deixa eu achar um lugarzinho bom para... Olha aqui. Olha aí. A gota 2 está trazendo revelações, né? Então, o estresse oxidativo, grau 2 mesmo. Naquela outra, a gente ainda podia pensar 1 para 2, né? Então, gota 2. Vamos olhar a foto, que a foto mostra melhor. Grau 2, né, pessoal? Então, posso melhorar isso? Com certeza, tá? Se eu estou tomando antioxidantes, estou, porque eu não consigo ficar sem... Eu desequilíbrio, né? Então, eu vou variando os antioxidantes, vou variando a dose. Vitamina C eu sempre mantenho. Como eu falei para vocês que eu tenho tendências a alterar marcadores cardíacos, né? Lipoproteína, enfim. Então, vou precisar dar um reforço, porque eu já estive um pouquinho melhor, né? Eu consigo ficar melhor. Já estive pior, né? Vamos lembrar aqui. Já estive nesse nível aqui. Bem preocupante. O que é o estresse oxidativo? É o desequilíbrio entre a oxidação formada dentro do corpo, né? A gente sabe que durante o metabolismo a gente forma radicais livres e esses radicais livres precisam ser neutralizados com o uso do nosso sistema antioxidante. A gente tem enzimas no nosso corpo que são antioxidantes e a gente tem também vitaminas que fazem esse papel e minerais que são importantes para manter as enzimas funcionando. Então, aqui, ó, essa foto que é meu alvo, né? Essa é uma foto minha também. Então, tem uma borda, assim, ó, bem perfeitinha, vitamina C suficiente e o estresse oxidativo aqui bem reduzido, tá? Então, radicais livres, qual que é o problema se eles ficam em excesso? O problema é que eles vão fazer lesão, tanto de lipídio da membrana celular, quanto prejudicar as proteínas da membrana. Então, se eu tiver lá um excesso radical livre, ele pode não deixar, por exemplo, pode deformar o meu receptor de insulina e aí me prejudicar na questão da ligação da insulina com o receptor. Ele pode deformar receptores de hormônio e aí eu não consigo fazer uma boa ligação de testosterona, enfim. Pode deformar qualquer enzima ou qualquer proteína ou qualquer membrana celular, né, pessoal? Então, isso atrapalharia todo o funcionamento do organismo. A gente pega a gota do sangue porque é fácil, você vê na hora, mas a gente tem que pensar que o que está acontecendo no sangue está acontecendo também nas minhas células, nos meus órgãos, tá? Então, é um parâmetro que eu uso também para definir, principalmente, não é diagnóstico, né? Vocês percebem que isso aqui eu não estou diagnosticando uma doença. Eu estou avaliando a relação ou a quantidade de estresse oxidativo de uma forma qualitativa. Vou pegar isso aqui e vou trazer junto com as informações que o paciente me passar na consulta, para eu entender qual órgão que pode estar sendo mais afetado por isso. e, principalmente, para depois que eu passar o tratamento antioxidante, eu poder avaliar se ele funcionou, ok? Então, nós estamos fazendo diagnóstico, não se preocupem com isso, né? Estamos dentro aí de um padrão de uma informação a mais para ajudar no todo do tratamento, tá bom? Um abraço! Obrigado! Obrigado.